Esse Face vai ver, vou colocar ele logo pra correr Esse Face vai ver, vai começar a correr Mas eu sei que quando vê uma barata fica louco Essa é minha vez, voltou lá esse Face doido É só dessa vez, e essa barata ali joguei E esse Face deu um pulo, ficou assustado com a barata Saiu correndo, escorregou e caiu ali na sala Escorregou e caiu ali na sala E esse Face deu um pulo, ficou assustado com a barata Saiu correndo, escorregou e caiu ali na sala Escorregou e caiu ali na sala É, agora eu quero ver esse Face pintar lá, Família Rocha Esse Face vai ver, vou colocar ele logo pra correr Esse Face vai ver, vai começar a correr Mas eu sei que quando vê uma barata fica louco Essa é minha vez, voltou lá esse Face doido É só dessa vez, e essa barata ali joguei E esse Face deu um pulo, ficou assustado com a barata Saiu correndo, escorregou e caiu ali na sala Escorregou e caiu ali na sala E esse Face deu um pulo, ficou assustado com a barata Saiu correndo, escorregou e caiu ali na sala Escorregou e caiu ali na sala Esse é mais um do Certo da Família Rocha Inscreva-se no canal, deixa seu like E aí E aí E aí E aí E aí